Quem vai ao aeroporto de Pato Branco, além de visitar ou viajar, pode também exercer o lado solidário, levando uma doação à casa de apoio do Grupo Gama. O aeroporto promove todos os anos em função do Grupo Gama, que é essa instituição que abraça as pessoas que estão em tratamento de saúde em Pato Branco. Então é uma instituição que acolhe essas pessoas que vêm de outros municípios, outras localidades que não têm condições de ficar num hotel, numa hospedagem, paga. A superintendente do aeroporto regional diz que a ajuda vai fazer a diferença na vida de quem necessita da casa de apoio do Gama e quem desejar pode ajudar com vários produtos. Nós estamos arrecadando kits tanto de higiene pessoal, assim como também de limpeza. Então as pessoas podem escolher um kit de limpeza ou um kit de higiene pessoal. Em contrapartida, por meio do comandante Fernando Martinello, nós estamos sorteando, no final dessa campanha, um voo panorâmico de ultraleve. Então as pessoas, além de contribuir com essa instituição, com essa renomada instituição, elas ainda concorrem a um voo panorâmico sobre o Pato Branco de ultraleve. A campanha vai até o dia 29 de outubro, quando será feito o sorteio entre os doadores de quem vai ganhar o voo panorâmico na cidade de Pato Branco.